Hoje eu separei aqui o capítulo 21 do Evangelho de João a partir do verso de número 15 até o verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 15 a 19. A pergunta de Jesus para Pedro é, Pedro, tu me amas? Ele faz essa pergunta para o Pedro, porque o Pedro já tinha momentos antes quando estava ao redor de uma fogueira, havia negado o Senhor mais de uma vez. Perguntaram se ele conhecia o mestre, ele dizia, não conheço o mestre, nem sei quem é. As pessoas então perguntaram, mas você fala como eles? Diz assim, eu não tenho conhecimento dele. Então muitas vezes a gente pensa, por que Jesus insistiu com ele sobre isso aqui três vezes? Porque ele de fato havia negado Jesus três vezes. Parece que Jesus estava fazendo uma compensação, né? Veja, o texto diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez se ele o amava. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, em verdade, em verdade vos digo, que quando eras mais moço, tu te incendias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te conduzirão e te levarão para onde não queres. Diz-lhe isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Pois, depois de assim falar, acrescentou-lhe a expressão, segue-me. Até aí. Então, esse é um momento no Evangelho quando João escreve a respeito desse diálogo de Jesus com Pedro. Se eu tivesse que colocar um título aqui nessa meditação, eu colocaria assim, a prova final. Todas as vezes que a gente faz um curso, alguma coisa dessa natureza, a gente não presta uma prova final para avaliação da nossa capacidade ou da nossa competência pela assimilação do conteúdo, não é? Em geral, prestamos uma prova para ficar evidente que nós assimilamos o conteúdo que foi ministrado, não é assim? Então, a prova final avalia se você, ao longo da jornada estudantil, adquiriu aquele conteúdo, assimilou aquele conteúdo e foi capaz de expressá-lo, não é? Então, Jesus está chamando Pedro aqui para uma prova final, não é? Está no final do Evangelho aqui, quando Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama mais do que estes outros? Aí ele diz, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, ele diz, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez diz a Bíblia que ele entristeceu-se e respondeu. Por que que Jesus faz esta pergunta? Porque momentos antes, Pedro estava negando a Jesus, estava dizendo que não o conhecia, estava dizendo que não tinha nenhuma identidade com ele, quando foi arguído por estar naquele momento, naquele lugar. Então, às vezes, a gente olha para o Evangelho e pensa assim, Pedro, momentos antes, dizia naquele contexto, que não sabia quem era Jesus. E agora Jesus pergunta, tu me amas? E ele diz, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E ele insiste em declarar o seu amor. Qual é a diferença aí? Por que que num momento ele diz, eu não conheço, e em outro momento ele diz, tu sabes que eu te amo. O cenário de uma situação era um, cenário aqui é outro. Aqui é o cenário Jesus perguntando. E ele expressa diante de Jesus. Ali são os inimigos de Jesus perguntando. São aqueles que perseguiram Jesus, aqueles que crucificaram Jesus. Então, a situação é diferente. Nós, às vezes, respondemos de acordo com quem pergunta. Nós respondemos conforme o cenário. E não conforme as convicções do nosso coração. Então, Pedro estava se adaptando ali, àquela situação, com medo de ser identificado com Jesus e sofrer as consequências dessa identificação. Já aconteceu de você se calar no meio de um ambiente, onde você sente que a sua palavra, o seu testemunho não vai ser aceito, ou não vai ser respeitado, ou não vai acontecer? Pode ocorrer. Então, Pedro estava passando por isso. Mas, o importante é que Jesus não criticou Pedro objetivamente. Ele não falou, olha, Pedro, naquele dia você fez. Não. Ele faz só uma pergunta que obriga o Pedro a refletir, a pensar. Pedro, você me ama mais do que esses outros? Ou seja, tinha muitos lá. Pedro, você tem um sentimento real e verdadeiro a meu respeito? Você tem um comprometimento comigo? Então, anotei algumas coisas aqui para a gente refletir quando Jesus faz essa pergunta. A primeira coisa é assim. Pedro negou três vezes e Jesus faz a pergunta três vezes. Quer dizer que Jesus sempre nos dá uma chance de rever alguma coisa que tenhamos feito e que nós possamos consertar na presença dele. Possamos rever na presença dele. Porque Pedro era um apóstolo. Pedro era um discípulo verdadeiro. Mas, ele passou aquele momento ali, infelizmente, ele não teve a força ou a determinação de testemunhar. Ele estava receoso porque o ambiente onde ele estava era hostil. Então, muitas vezes, o Senhor vai conhecer a nossa fragilidade, vai conhecer as nossas dificuldades. Mas, ele não quer que a gente fique preso na fragilidade. Ele não quer que a gente fique preso na dificuldade. Na verdade, ele quer que nós sejamos capazes de declarar perante ele o nosso comprometimento, o nosso amor. Então, Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele disse, Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus sabe. Mas, nós também precisamos saber. Porque Jesus sabe se eu amo ou se eu não amo. Mas, eu preciso saber. Por isso que Jesus insiste na pergunta, tu me amas? Porque ele podia responder. Mas, ele podia responder de uma maneira superficial. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas, Jesus disse, peraí, eu estou te fazendo a pergunta. Você me ama mesmo mais do que esses outros aqui? Aí, ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas, peraí, vou te perguntar mais uma vez. Porque, momentos atrás, você disse que não me conhecia. Você disse que não tinha parte comigo, né? Então, o que Jesus queria? Jesus sabia que Pedro o amava, ou que Pedro era importante para ele? Sabia, tanto que ele o chamou, tanto que ele o nomeou apóstolo. Jesus sabia. Mas, será que o Pedro tinha consciência do nível de engajamento da vida dele com a vida do Senhor Jesus? Do nível de identidade? Então, quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama? O Pedro diz, sim, eu amo o Senhor. Ele diz, então, pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, o amor que você está dizendo que tem por mim, deve ser transformado em atitude. Deve ser transformado em comportamento. Deve ser transmitido em comprometimento. Então, o amor que não se compromete é uma teoria, é uma ideia. O amor que foge da realidade quando a situação convém, ele é só uma declaração. Mas o amor que se compromete com aquilo que declara amar, é diferente. Se o Pedro diz para o Senhor Jesus, eu te amo. O que Jesus faz assim? Então, Pedro, você passa agora a cuidar das minhas ovelhas. A pastorear as minhas ovelhas. Aí agora não era mais só uma declaração, era um comprometir. Então, o amor que nós temos por Deus, é um amor que exige de nós alguma forma de compromisso. De comprometimento. Porque não é apenas um sentimento, é um relacionamento. É um relacionamento que a gente está construindo com o Senhor. E o Senhor diz assim, Pedro, do jeito que eu te adotei, do jeito que eu trouxe você para ser parceiro meu na construção do reino, eu quero que você também adote as minhas ovelhas e cuide das minhas ovelhas. E se comprometa comigo de que você pastoreará as minhas ovelhas. Então, o amor que o Senhor esperava de Pedro, não era apenas uma declaração. Como a declaração que ele fez lá atrás. Eu nem conheço esse homem, mas ele conhecia. Mas fez uma declaração. Essa declaração talvez fosse uma forma dele escapar de alguma situação. Mas Jesus está dizendo para ele aqui, você não tem que escapar de nenhuma situação. Você tem só que declarar se o seu amor é efetivo e verdadeiro. E eu vou entender isso se você aceitar o meu chamado. Você vai pastorear as minhas ovelhas. Então, o amor que o Senhor esperava de Pedro, era um amor que se comprometia com alguma coisa importante no reino dele. O que era a coisa importante no reino dele? Ele cuidar das ovelhas do Senhor. Ele cuidar daquilo que era importante e especial para o Senhor. Era então Pedro assumindo um compromisso. De fazer algo que o Senhor esperava que ele fizesse. Como demonstração daquela declaração de amor. Esse é o primeiro ponto. Você ama o Senhor? Se o Senhor chegasse assim, Fulano, fulana, você me ama? O que você responderia? Você responderia sim? Responderia? E se ele falasse, então, você agora se dedique à escola bíblica dominical e faça lá e vá, o que você faria? Aí você diz, não, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho outros compromissos. Na verdade, toda a vida que a gente declara ao Senhor, um ato de adoração, de louvor, alguma coisa que expresse o nosso sentimento, o nosso amor, isso vem acompanhado de alguma decisão de compromisso com o Senhor. Compromisso com a palavra do Senhor, compromisso com a instrução do Senhor, compromisso com a igreja do Senhor, compromisso com aquilo que é o reino do Senhor. Então, o amor que Pedro declarou ter, veio acompanhado de uma chamada do Senhor a um comprometimento. Está certo isso aí? Outra coisa assim, interessante, ele disse assim, o amor, ele tem o compromisso. Ele disse assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Então, ele pergunta, Pedro, Tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sim, Deus, em Cristo, poderia saber. Mas, o que o Senhor queria? Era que o Pedro também soubesse, qual que era o sentimento que estava no coração dele, e como que ele podia demonstrar esse sentimento. Então, muitas vezes, a pergunta do Senhor, não é para esclarecer o Senhor. A pergunta do Senhor é para nos esclarecermos a nós mesmos, sobre aquilo que Ele está nos perguntando. Você acredita na oração? Suponha que o Espírito Santo pergunte a você, você acredita na oração? Aí você diz, eu acredito. Pois então, ore por isso aqui, até você ver o resultado dessa oração. Aí você vai perceber que, muitas vezes, nós declaramos as coisas a respeito do Senhor, mas elas não são experiências que o Senhor possa ver, identificar, como algo mais do que uma declaração, como um havido engajamento no relacionamento com Ele. Então, esse é o primeiro ponto da coisa. Agora, tem um segundo aqui, Ele diz assim, Tu sabes todas as coisas, por isso que Tu sabes que eu Te amo. É assim, alguém vai te pastorear como uma ovelha do Senhor. Quando Deus mandou, quando Jesus mandou o Pedro pastorear, Ele estava mandando o Pedro por uma relação com Ele, de amor. Agora, pense bem, alguém vai pastorear a sua vida como ovelha do Senhor? Você acredita que o Senhor tem uma preocupação de alguém ser chamado por Ele, para pastorear a sua vida? Como ovelha do Senhor? Você acredita que há, da parte de Deus, uma preocupação com o seu pastoreio? Acredita isso? E você acredita que Deus pode usar a sua vida para também pastorear alguém? Sua vida pode ser usada por Deus para fazer algo especial na vida de alguém que o Senhor quer que seja feito algo especial. E Ele vai utilizar a sua vida, porque a sua vida é uma vida que o ama, que declara amor a Ele, que se compromete com Ele. Então, do mesmo jeito que Ele diz, Pedro, eu quero contar com a sua vida para pastorear as minhas ovelhas. Então, Ele pode dizer para mim, Paulo Roberto, eu quero contar com a sua vida para você fazer isso ou aquilo. Eu posso contar com a sua vida? Aí é importante saber se o nosso nível de declaração de fé, ou de confiança, ou de amor ao Senhor, está acompanhado com a nossa disposição de obedecer aquilo para o que Ele vai, eventualmente, nos separar, ou nos chamar, ou desejar. A maioria das vezes, nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos os cuidados de Deus. Mas a gente, muitas vezes, não sabe que isso implica compromisso da nossa parte com o Senhor. No sentido de ver o que Ele espera de nós como resultado do nosso comprometimento com Ele. Porque nós esperamos dEle um resultado do nosso comprometimento com Ele. Esperamos? Esperamos salvação, esperamos cuidado, esperamos proteção, esperamos liderança, esperamos sustento, esperamos o ponto. Esperamos muitas coisas de nosso Deus, porque nós acreditamos que podemos confiar nele e acreditamos que Ele tem algo especial para nos ofertar por conta de ser uma relação amorosa. Mas o que Deus pode esperar de nós? O que Ele pode esperar de nós em relação à expectativa dEle? Porque nós temos expectativas sobre Deus e esperamos dEle algumas coisas. Ele tem expectativas sobre nós e espera de nós algumas coisas. Então, vamos rapidamente, o que Deus espera de cada um de nós, de cada crente, de cada ovelha, de cada servo dEle? O que Ele espera de nós? Ele espera, no mínimo, que nós tenhamos algum tipo de comprometimento com Ele e que o reino dEle faça sentido especial na nossa vida, porque Ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que representam seus sonhos, suas expectativas, suas necessidades serão acrescentadas. Quer dizer, primeira prioridade é você buscar o reino. Eu quero que você seja um buscador do reino e quero que você faça aquela oração, venha o teu reino até nós e seja feita a tua vontade aqui na terra do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. Ou seja, então Ele espera de nós que a vontade dEle seja realizada aqui e através da nossa instrumentalidade. Porque não é assim? Apacenta as minhas ovelhas? Então pode ser cante no meu coral, faça parte da minha escola, faça uma visita aos orfanatos. Ele pode dar a cada um de nós uma tarefa, uma missão que represente a manifestação do reino dEle. Só que a maioria das vezes nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Queremos receber do Senhor. Todas as vezes nós estamos falando que o Senhor vai fazer algo por nós. mas quando Ele fala com Pedro, Ele diz, Pedro, você me ama? Ele diz, amo. Pois então, comprometa-se de cuidar das minhas ovelhas. Então você diz, Senhor, eu te amo. E Ele vai dizer, comprometa-se em alguma coisa especial que você possa ser ou fazer no ambiente do reino dEle, no ambiente do Evangelho. Não é assim? Faz sentido? Está difícil? Não, é? Teoricamente é fácil, mas a prática é complicada. A prática é complicada, sabe por quê? Porque o Senhor tem uma expectativa de que nós que nos tornamos crentes, Ele colocou o Espírito dEle na nossa vida, Ele nos deu o selo do Espírito, Ele nos fez filhos do Seu amor, não é? Ele nos nos habilitou para sermos a manifestação de algo especial dEle no mundo em que nós vivemos. Por isso que Ele falou, vocês são sal da terra e luz do mundo. Por isso que Ele falou que nós somos astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. Por que Ele disse isso? Porque Ele tem a expectativa de que nós sejamos essa manifestação no mundo onde nós vivemos. A demonstração desse reino no modo de viver de cada um de nós. Se a gente não corresponde a isso, então é como se a gente fizesse uma declaração que nós dentro da Bíblia diz vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então, esses mandamentos do Senhor, eles têm que vir para nós como uma forma de selar o nosso compromisso afetuoso, amoroso com o nosso Deus Todo-Poderoso. Faz sentido para vocês isso aí? Faz? Então, outra coisa, se você tem a expectativa de que Deus faça alguma coisa por você, Ele tem a expectativa de que você faça alguma coisa pelo seu cenário. Por isso que a Bíblia diz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da... Para que Ele pôs em nós a palavra da reconciliação? Para a gente realizar o que Jesus veio realizar. Jesus não veio realizar algo especial? Então, se Ele pôs em Jesus a palavra da reconciliação, Jesus colocou em nós a palavra da reconciliação. Então, a obra de Jesus tem que ser seguida da nossa obra. A nossa obra deve ser complementar a obra de Jesus. Então, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, executa o meu projeto, o meu propósito. Vive o Evangelho, poder de Deus para a salvação. Então, nós somos chamados a ter uma experiência de comprometimento com o Evangelho do Senhor. Faz sentido isso? Então, se Ele pede alguém para te pastorear, Ele te pede para fazer algo por alguém. É assim que a igreja se nutre. Ele dá dons às pessoas para que os dons espirituais sejam exercidos a fim de que eu tendo um dom, exercendo o meu dom, eu vou abençoar a igreja. Então, o outro tendo um dom, exercendo o seu dom, vai abençoar a igreja. O outro tendo um dom, exercendo o seu dom, vai abençoar a igreja. Então, eu, com o meu dom, abençoo muitas pessoas. Então, muitas pessoas com o seu dom, me... Então, eu abençoo as pessoas. Eu sou um fazendo alguma coisa. Agora, quando eu faço isso, centenas vão fazer em relação a... Então, olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando eu dou, eu recebo centuplicadamente mais. Essa é a lei da semeadura. Você semeia uma semente, você colhe um fruto com várias sementes. Você semeia um fruto, você colhe uma árvore cheia de frutos. E assim, você multiplica. Por isso, quando ele me dá um dom e eu abençoo todo mundo, todo mundo abençoado com o seu dom, vai me abençoar também. Imagine uma igreja que se relaciona dessa maneira, cumprindo o propósito de Deus. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A, B, C, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu berçário, cuida da minha adolescência, cuida da minha juventude, cuida disso, cuida daquilo, cuida de tudo que precisa ser cuidado para que o meu nome seja glorificado na terra. Faz sentido isso? Então, só para completar aqui, então, o Senhor, Ele valoriza, quando Ele fala com Pedro, qual que é a valorização dele? O que Ele está valorizando quando Ele fala com Pedro? Pedro, você me ama? Aí o Pedro diz, eu te amo. O que Ele está valorizando ali? É o amor de Pedro por ele, ou é o rebanho dele que Ele quer que o Pedro, por causa desse amor, cuide. Não é o rebanho dele? Então, o que Deus prioriza? Ele não prioriza a relação exclusiva sua, Ele prioriza o rebanho dele que Ele quer que seja cuidado por aqueles que o amam. Ora, se todos amam e se todos cuidam, então nós temos um corpo unido em amor, arraigado em amor. Então, é importante que a gente entenda essa palavra, não apenas como uma declaração de sentimento sobre Deus, mas é o fato que ao fazer isso, o Senhor vai perguntar, pois então, cuida do quê? Do meu rebanho. E cuidar do rebanho é ter uma atitude, um sentimento, um comprometimento de fazer que o rebanho seja suprido em todas as suas necessidades e no que depende do meu dom eu tenho que fazer isso. No que depende do seu dom, assim a igreja será uma igreja próspera, uma igreja crescente, uma igreja cooperativa, uma igreja dedicada, uma igreja especial, porque cada qual tem a consciência de que o fato de você amar a Deus implica em você assumir um compromisso com Ele de acordo com os dons que Ele distribui para você. Você não tem que ser um solista na igreja. Por que você não tem que ser um solista? Porque você não tem esse dom. Mas quem tem o dom tem que ser um bom solista na igreja. E se você está ali no coral e você, uma hipótese, você sabe mais do que o novato que está chegando. Então o novato que chegou, qual é a sua atitude? É claro que é criticá-lo na hora que ele erra. Não é isso? Você vai criticar. Por quê? Porque você é a pessoa que tem toda a sabedoria. É assim que o senhor espera que a gente faça? Não. Ele espera o quê? Quando chegou uma pessoa não sabe. O que você vai fazer? Você sabe um pouco mais? Deus lhe deu esse dom? Vai ensinar o outro que não sabe. Vai sentar com ele? Vai orar com ele? Vai ajudá-lo? Se a gente faz isso, a gente constrói o reino. A gente constrói a unidade da igreja. Mas se a gente ora para ele, rapaz, não sabe nada. Olha aí, coitado, pobre coitado, sai, vai para casa, fica longe, porque você está atrapalhando. Aconteceu comigo. um dia eu queria cantar no coral. Eu era monocórdio. Eu era monocórdio. Aquela que só você canta só um tom. Se no cego o sol ardente quando viu. Aí eu queria cantar. Aí eu cheguei para o irmão Carnevale, que era o diretor do coral. Irmão Carnevale, eu posso cantar no coral? Ele disse assim, Paulo, você pode. Aliás, eu posso cantar no coral? Você pode ajudar o coral. Como? Você senta no último banco, fica lá orando pelo coral, porque você não tem a menor condição de cantar. Aí, me frustrou para toda a vida. Até hoje, eu não consigo cantar em canto nenhum, porque aquele homem me disse que eu não tinha a menor condição. Então, às vezes, a gente, ao invés de ajudar, aí depois eu vou fazer, eu vou aprender o hino. Aí eu vou fazer. Se nos cego o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Aprendi ou não aprendi? Ele disse que eu não tinha condições de fazer, eu digo, eu tenho. Mas ali eu fui, eu lutando contra aquele que devia me ensinar. Ele devia me ensinar, devia ter paciência comigo, mas não, ele me eliminou. porque me criticou lá. Vai ficar lá no banco, fica lá longe. Gente, tem muita coisa que acontece assim na igreja. Às vezes, uma pessoa entra ali não para unir, ajudar, mas para criticar, para complicar, para problematizar. Então, a gente precisa ter essa visão de comunhão, de união, de ajuda, de cooperação, de edificação, construção do reino. Se a gente tem isso, então, a gente está somando. Se a gente não tem esse sentimento, Deus está perdendo uma pessoa importante como você, que poderia ser uma bênção na vida da comunidade dele. Porque tem aquele que vai precisar do seu dom. Mas, saiba uma coisa, você também precisa do dom de alguém. Porque, senão, vai ficar uma deficiência na sua vida que não vai ser suprida. Por quê? Porque quem não sabe doar, não se habilita a ganhar. Por isso que é importante essa visão corporativa do reino. não é? Então, Pedro, tu me amas? Tu sabe, Senhor, que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Ah, eu amo. Cuide das ovelhas do Senhor. Porque sempre haverá uma ovelha que precisará do seu cuidado. O mundo já tem muita crítica, já tem muito problema, já tem muita dificuldade, o mundo já tem tanta coisa ruim que a igreja não precisa reproduzir o mundo. Ela tem que reproduzir o reino de Deus. Ela tem que reproduzir o amor de Deus, a graça de Deus. Faz sentido isso, gente? O Pedro, quando estava lá no mundo, negou Jesus. Sentou na roda dos escarnecedores e, não foi? Salmo I, ele passou longe. Mas, quando ele veio para Jesus, ele falou assim, vamos começar de novo. Você me ama? Mas, você tem certeza que me ama? Você está certo disso? É isso mesmo? Então, abençoa as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, vamos construir juntos o meu reino. Faz sentido?